Por que uma criança entra em crise? Entra em crise em casa, entra em crise na escola, entra em crise na rua. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos pequenos? Aproveitando os comentários dessa semana, de volta às aulas, que os pais estão mega angustiados e os professores também, sobre crises que estão acontecendo, porque as crianças não sabem como se comportar na escola e os professores precisam que as crianças tenham comportamentos de alunos e fizeram pensar em quais são os motivos que fazem as crianças terem disrupção, terem comportamentos disruptivos dentro da escola, dentro de casa ou dentro das nossas clínicas. E eu afirmo para vocês, na maior parte das vezes, as crises da criança são causadas pela nossa inadequação nos manejos. Repito, e eu sei que tem muita responsabilidade nisso que eu estou falando. Na maioria das vezes, as crises das crianças são causadas por nós. Por nós que não conduzimos de maneira adequada e não conseguimos nos comunicar adequadamente com essa criança. É difícil, claro que uma criança autista tem dificuldade na comunicação social. Isso faz parte dos critérios diagnósticos. Não faz parte dos critérios diagnósticos a agressividade. Mas, muitas vezes, essa criança tem crises. Tem crises que podem ter causas e questões sensoriais. Sim, muitas vezes são questões sensoriais, perturbações, e ela entra em crise comportamental por causa disso. Muitas vezes, por questões de flexibilidade mental, controle, elas querem e não conseguem fazer as coisas que elas tinham planejado e entram em comportamentos disruptivos. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, é por causa da comunicação que não foi efetiva. Nem a comunicação que nós fizemos para ela, porque a gente falou e depois faz a criança fazer, mas ela não entendeu e ela não se preparou. E aí, quando nós exigimos dela, ela se desorganiza. E também, muitas vezes, porque nós não entendemos a comunicação da criança que, mesmo não sendo verbal, consegue e se expressa através de comportamentos que a gente precisa saber interpretar. Então, a maior causa de comportamentos inadequados vem por essa dificuldade na compreensão, na organização dessa comunicação. Quando uma criança entra em crise, não é ela que entra em crise. Nós entramos em crise, porque é o sistema, é o ambiente, é a conjunção de fatores que levou a isso. Então, nós, adultos profissionais, professores e pais, precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, trabalhar e investir muito na comunicação, na compreensão dessa criança. Não adianta a gente chegar cheio de regras dentro dos nossos ambientes e esperar que só explicando, falando um monte de coisa na cabeça da criança, ela vá seguir. Não, não vai. Não vai porque ela tem questões comportamentais que fazem com que ela tenha um conjunto de fatores que levam às características autísticas. Se ela tivesse condição de compreender, de expressar, de obedecer, de fazer tudo o que era esperado dela para a idade, ela não estaria no espectro autista. E se ela está, nós precisamos, então, nos comunicar e fazer de uma forma que ela consiga se sentir bem no ambiente que ela está. Estou dizendo isso porque essa semana eu ouvi um exemplo de uma criança na escola que começou a ir para a aula essa semana e lá dentro já começou a ter uma série de problemas porque as professoras queriam que ele ficasse dentro da sala, queria que ele fizesse as tarefas com os outros e ele tem necessidades sensoriais, tem outras questões, levou objetos de apego, objetos que ele produziu em casa para mostrar para os colegas e professores, mandaram guardar, não deixaram ele ficar com esses objetos que podiam dar um suporte para ele ali naquele momento e os professores, claro, são as regras da escola, não conseguiram entender que aquilo era muito importante para ele, mandaram guardar e não deram previsibilidade de quando ele ia ter aquilo de volta, eles podiam ter usado aquele material para a criança mostrar para os amigos o que ele consegue fazer, que era um artesanato que ele fazia em casa. Ao invés dele ficar se sentindo mal porque o vê os outros fazendo as tarefas que ele não consegue realizar. Então, explorar os talentos das crianças, deixá-las se sentindo bem ali dentro, mostrando o que elas fazem, dando regras em materiais concretos, fazendo quadro de rotina com previsibilidade, mostrando com consistência o que é preciso fazer, isso tudo vai ajudar. Professores, vocês estão capacitados? Vocês sabem como se comunicar, o que fazer com uma criança autista? Se vocês estão capacitados, se vocês têm quadro de rotina, se vocês têm professor auxiliar especializado, lindo, vocês estão fazendo a parte de vocês. Aí vocês podem começar a chamar os pais, ligar para os pais e pedir ajuda quando vocês precisarem, mas não no sentido de retirar aquela criança e tirar ela dali. No sentido de pais, vem aqui nos ajudar a compreender o que será que aconteceu, o que a gente pode fazer aqui dentro de apoio, de auxílio, para que o seu filho se sinta melhor, para que ele consiga nos obedecer mais, o que você faz em casa que funciona. Não no sentido de culpabilizar os pais, não no sentido de tirar aquela criança do ambiente. Não adianta ele levar para casa. O que ele vai fazer em casa que vai resolver as questões comportamentais de dentro da escola? Então, os professores fazendo as partes deles, pais, vocês façam as de vocês e se unam com a escola, porque eles também não conseguem fazer tudo sozinhos. Então, se unam de uma maneira carinhosa, assertiva, juntando forças, porque o único prejudicado, quando isso não acontece, é o nosso pequeno. Mandem aqui nos comentários o que vocês precisam de parte prática para que eu possa responder nos próximos vídeos. Porque a gente aqui faz a nossa parte, que é trazer ciência, trazer estudos, trazer técnicas para ajudar vocês. Contem comigo. Se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri